Que levou eles à morte, que ela seja condenada, certo? Mas isso não é ódio, isso não é vingança, isso não é nada, ninguém quer mal a ela. A gente quer justiça, porque assim como ela fez isso com o Emanuel e Emanuele, ela poderia fazer com qualquer um de nós, gente. Então não é justo que pessoas que aniam a pé, ou de moto, ou mesmo de casa, sejam vítimas, certo, de uma pessoa que com N motivos matou duas pessoas. Então, muito obrigada, mas a gente já começou com a Maria do Carmo e Santos, que sendo vítimas nesses, e agora eu vou reparar para ter uma votação. A senhora vai ter uma votação em Brasília, esse dia? É, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, está sendo votado. Eu falei, estou firme e forte na força de Deus e que a justiça seja a justiça de Deus para ambas as famílias. O tempo todo é isso que eu peço a ele, desde o início, que ele me trouxe aqui, que ele me trouxe aqui, que ele me trouxe aqui, então estamos aqui para isso, para pela loucura e pela justiça. Nada de rancor, nada de mágoa, nada de vingança, nada. Eu estou pensando nessa de coelho, ou no caso da Márcia, mas porque elas queriam ver a senhora. Não, 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 porque assim tem pessoas que estão lutando pela minha causa, então eu não posso estar em cima de dois minutos, mas assim, eu não tenho mal, não tenho ódio, que Deus vale por ela, viu? Obrigada.